Busquei o brilho do seu olhar, não encontrei Te procurei em ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará 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 Em quem pensará